Estamos aqui na Mata do Pará, olha só, coisa boa, rapaz esse riozinho ele tem vários pontos, né? Olha aí, é top, Mata do Pará. Eu vou ir atrás de você para me filmar aqui, olha o cipó, rapaz, cipó que faz tempo que eu tinha visto, cipózinho, ó, aqui a gente ainda acha aquele cipó, a gente acha aquele cipó que tem água, não acha? Acho. E é desses mesminho, né? Esse aqui é uma escada de jabuti, ó. É, né? Olha aí. Olha aí, olha lá, como é que é uma escada de jabuti. Cipó é top, cipó é top. Olha aqui o riozinho, o riozinho aqui é bacana, ó. Ali pega uns coisas bacanas. Uhum. Olha o tamanho dessa árvore aqui que é grandona, ó. Essa aqui já é bem antiga. É, é, é. Mas mais do que a cada uma. Tem uma outra lá de trás. Tem aqueles bizourinhos. Bizourinhos? Isso aqui é... Bizourão, hein? Vê se eu acho aquelas formigas que ainda tem. Tem as formigas. É. É. É bom para o riozinho. Uhum. Por aqui é assim. Olha aqui é bom, porque para onde a gente roda tem rio. Um pedaço de lago. É só seguir, né? É. Tem uma varinha aqui de brema com as penelas. Tchau.